Shalom! Nunca pense em desistir quando você estiver solitário ou quando você estiver sem poder. Abraão, nosso pai na fé, ele foi um exemplo de influência sem poder e de liderança solitária. E se tornou o pai da fé. Você já viu alguma vez Abraão dominando algum reino? Você já viu Abraão sendo rei de algum império? Você já viu Abraão dando alguma profecia? Você já viu Abraão realizando algum milagre? Não. Porém se tornou o pai da fé. O homem a qual Deus fez uma aliança com ele incondicional. E de Abraão veio Cristo e de Cristo nós. Então aí você tem. Você não vê Abraão realizando nenhum milagre porque ele foi uma influência sem poder. E você não viu Abraão dominando reinos, impérios. Não. Foi feita a promessa para ele. Mas ele creu. E isto lhe foi imputado como justiça. Creia que você verá Deus fazendo. Que Deus fará grandes coisas em tua vida. Tchau.